Futsal São Lourenço e São José enfrentaram-se na arena em São Lourenço do Oeste. Gui Canhoto parou na defesa, mas no rebote o estreante Anderson Negão fez 1 a 0 para os catarinenses. Mas os paulistas empataram no passe para Gabriel Soares, 1 a 1. Agora lateral para o São José, Wesley para Guilherme, livre, fazer 2 a 1. Em contra-ataque, bola para Gui Canhoto, mandar no canto do goleiro Lucas. 2 a 2. No minuto final do primeiro tempo, escanteio para o São Lourenço e de novo no rebote, Leozinho fez 3 a 2 São Lourenço. No segundo tempo, escanteio para o São José e Vandinho pegou de primeira. Um belo gol do São José, empatando de novo, 3 a 3. Depois, grande jogada de Giovani pela esquerda e o passe sobrou para outro estreante, Fabinho, fazer o quarto de São Lourenço. Porém, no lançamento de Lucas, Vandinho desviou do goleiro Serjão e empatou o jogo. Final, São Lourenço 4, São José 4. Foi o décimo empate de São Lourenço na Liga Nacional. O time está em 23º na tabela, enquanto o São José aparece em 18º.